A grande maioria que sabe que esses últimos dias o canal ficou meio parado porque eu estava viajando. Fui lá pra festa do YouTube em São Paulo, depois fui encontrar inscritos no Museu do Ipiranga e por último BGS. E esses dias foram muito legais pra mim e posso dizer que foram os melhores do ano. E tudo isso vocês vão ver em um único vídeo, que aliás é esse. E começando com o dia 6, que foi o dia da festa do YouTube para YouTubers. E sinceramente eu quase nem fui, porque eu não conhecia bem as pessoas que estavam lá. Na realidade eu até conhecia praticamente todas, porque eu assisto o vídeo deles. Mas eu tinha certeza que ninguém ali sabia quem eu era, então foi uma coisa que me fez quase não ir. Só que chegando lá foi tudo muito foda. Eu conheci pessoalmente Sandro, Shaolin, Edu, que é uma pessoa maravilhosa, David Jones, Patife, Sam e o General do Medo, entre outros. A mina que apresenta o canal da BGS. Deixa quieto. E pra minha surpresa, muitos deles sabiam quem eu era. O Patife, por exemplo, até falou como que era a minha tumba e a logo do meu canal. Então ele assistia meus vídeos e isso foi bem foda. E lá na festa deu pra zoar bastante, cara. Teve uma hora que eu tentei fazer um vlog e, meu, eu não consegui. Ou consegui, tá ligado? Da melhor forma possível. E aí, galera, beleza? Eu sou o Daniel. Olha o Peneda, olha o Peneda. Tô invadindo o vídeo, eu sou o Daniel. O GIGATON apareceu na área. Mais um easter egg pra vocês. A gente tá aqui, ó. Daqui a pouco todo mundo vai pro metrô, quem é pobre. Aêêêê! Como é que se chama isso aqui? Youtube Space É o evento da firma O evento da firma O evento do boss A festa da Zuba aqui galera A festa da Zuba A festa da Zuba A festa da Zuba Então é isso ai Olha lá Gigaton na área Gigaton Gigaton não ta aqui mas E o Beloto lembrou de você As zoeiras não para Tem como você não ta E esse aqui é o Sandwich Primeiro cara que eu encontrei aqui velho Eu sou o bebê da galeta A lenda do Youtube na realidade Gigaton Gigaton? Que curte o meu canal também Que a galera idolada e jogada Que vê uma análise e não vê mais ninguém E eu nem preciso me esforçar muito Pra dizer que essa festa foi foda pra caralho Conhecer outros Youtubers pessoalmente Foi um bagulho muito foda Depois que tudo isso acabou Eu, Sidão, Beloto, General do Medo, Sandro Shaolin Fomos embora de metrô Mas antes cara O Beloto ainda sentou no meu colo dentro do táxi velho Pode isso Aí galera estamos pegando o táxi aqui Tô no colo do reviews velho Eu falei zoando Você pode acender a luz ali por favor? Rapidinho Só pra gente ter uma iluminação melhor aqui Eu vou gravar isso Uhuuu Tô no colo do reviews vai Eu falei pra ele sentar no meu colo zoando Ele gostou da ideia O Blu Meu gol É um bora Qual é um? É com beleza Então esse foi o dia 6, o dia da festa do YouTube, que foi bem cansativo, mas valeu toda a pena. E no dia 7 eu já tinha compromisso, que era o encontro de inscritos que eu tinha marcado lá no Museu do Ipiranga. Chegando lá já tinha dois inscritos esperando, depois chegou mais uma galerinha. Quando eu tava indo embora, chegou outros que, velho, quase não conseguem chegar. Mas, velho, foi um dia muito especial, porque além dos inscritos, eu pude conhecer os pais, mãe. Então foi um pai muito gente boa lá, a gente trocou uma ideia. Uma mãe que me agradeceu por eu fazer parte da vida do filho dela. Isso eu não vou esquecer nunca. Digamos que foi um dia bem produtivo. Eu conversei com a galera, conversei com os pais, tirei dúvidas, dei dicas pra começar um canal. E também quis saber deles, por que eles se inscreveram no canal. Aí eu fiz a pergunta. E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel e... Fala galera, o Zéu aqui. A gente tá aqui pro encontro de inscritos que eu prometi fazer e eu fiz. Cheguei atrasado aqui o Zéu então, duas horas depois. Mas a gente tá aqui. Então eu tô com a galera aqui e eles vão falar nome e por que vídeo eles se inscreveram no canal. Tipo, vamos ver. Vamos lá. Seu nome é? César. Se inscreveu por quê? Por causa de um vídeo de easter egg. Eu vou conseguir outro vídeo que não seja easter egg. Seu nome é? Yeah. Por que você se inscreveu no canal? Vídeo de easter egg. Seu nome é? Rafael. Se inscreveu no vídeo no canal por quê? Por vídeo de easter egg. Seu nome é? João. Se inscreveu no canal por quê? Vídeo de easter egg. O bagulho é louco. Seu nome é? Eric. Se inscreveu por causa de quê no canal? Easter eggs e bugs. Mudou. Mudou. Eu tô com aqui. As minhas outras séries pelo menos tá da hora. Você? Igor. Por quê? Por causa de easter egg. É, o bagulho é louco. Easter egg e o bagulho é louco. Resumindo, esse foi o dia 7, que foi o dia do encontro de inscritos. Teve inscrito que apareceu lá também que não tirou foto, como um skatista lá que chegou dando a mão pra todo mundo. Eu achei estranho, mas logo quando ele chegou em mim, ele falou, isso aí Daniel, sou seu inscrito, família Reviews. Pegou o skate e saiu me mandando ver. Velho, foi muito foda mesmo. Eu fiquei umas 3 horas ali e aqui agora, de coração, eu agradeço a todo mundo que foi lá, aos pais que levaram as crianças lá, porque teve gente que veio de muito longe mesmo. Então, eu fiquei muito feliz com isso. E logo quando acabou esse encontro de inscritos, eu fui descansar, porque no outro dia, começava a DGS. E agora, vamos falar de DGS 2015, que foi uma das coisas mais legais que aconteceram comigo nos últimos dias. Porque, velho, muita gente me reconheceu, troquei ideia com muitas pessoas, principalmente no dia 9 e no dia 10. Tirei fotos com várias e, velho, teve uma hora que teve uma galera que vinha e tirava foto comigo e saia milhão. Falei, putz, o que está acontecendo? Estou fedendo? Mas não, eles estavam na fila do zangado, então eles me viram, correram, saíram da fila, tiraram foto comigo e voltavam pra fila, velho. Isso foi muito foda. Conversei com outros youtubers, como Monark, Venom, troquei ideias e, tipo, isso me ajudou de certa forma e vai ajudar muito no canal. Outra coisa muito foda que aconteceu nessa feira, foi quando um cara passou por mim e eu tive uma leve sensação de já tê-lo visto antes. Mas eu não sabia onde. Então ele deu aquela olhada pra mim e eu falei, putz, mano, eu conheço esse cara. Só que aí, não, foda-se, não é, não é, não é, será que é youtuber? Aí eu fiquei naquela, falei, não, melhor deixar quieto, vai se eu vou lá perguntar pra ele e passo vergonha. Aí ele foi embora lá no estande da Sony, pensei três segundos e falei, não, foda-se, eu vou perguntar se esse cara é youtuber. Aí eu voltei, corri atrás dele, tipo, ele olhou pra mim e falou, mano, vou fazer uma pergunta pra você e ignora-se ou viagem minha, tá ligado? Mas você é youtuber? Aí ele regalou o olho assim e falou, putz, sou. Aí eu falei assim, cara, você é o gigatonco. Aí ele falou, cara, como você descobriu? Como eu não mostrei o rosto no canal ainda, ninguém de lá sabe que sou eu. Mas teve uma pessoa que me reconheceu, galera, mesmo nunca tendo visto o meu rosto. O cara é um caçador de easter eggs. E aí, galera, beleza? Sou Daniel aqui do RevideGames. Tô zoando na feira aqui, né? Encontrei um cara aí, um easter egg na... Né, né? Tô aqui no meu canal de easter egg, né? Eu encontrei. Tava andando assim, tinha um easter egg andando e eu encontrei ele na feira. Ele me reconheceu por causa de uma foto que eu postei lá na página do Facebook há um tempo atrás. Esse momento foi muito foda. Eu achei o gigatonco por causa, tipo, de uma foto que ele postou. Na realidade, ele mostrou a testa, assim, no Facebook e eu meio que assimilei tudo ali. Eu falei, velho, é ele. E adivinhei, era ele mesmo. Eu tirei fotos com ele, mas eu não posso mostrar. Mas eu vou tá mostrando aí, eu sei lá, vou tapar o osso dele. Mas foi um momento muito foda dessa feira. Ter conhecido um cara mó gente boa, humilde pra caramba. E que, velho, eu acompanho muito o canal dele porque é semelhante ao meu e tá sempre me ajudando de certa forma. Então, abração de gatão. Foi o easter egg que eu achei na feira. E fora isso, galera, foi tudo muito legal. Eu também encontrei a galera da Game for Fun, o Lucas, que foi muito gente boa comigo. A gente gravou junto lá, jogamos o Rock Band. E foi tudo isso aí, galera. Resumidamente, esses últimos dias foram os melhores do ano pra mim. E eu espero que vocês tenham gostado dessa minha experiência, desse vídeo aqui. Então, se você curtiu, deixa aquele like, compartilha e mande pra quem você quiser. E é isso aí. A partir de hoje, o canal voltou com tudo. E é nóis na fita. Novas séries, novos vídeos e novas parcerias. E vamos lá. Tchau. Fui. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. Tchau.